Olá, para você que está ligado, estamos hoje no bairro da Sama, na escola Tereza Toglio Comolati, com o prefeito Ayres, com o diretor Fernando e também a secretária Elisângela, que vai passar uma notícia fantástica para você. Hoje nós estamos aqui na escola Tereza Toglio Comolati, passando uma notícia maravilhosa, na verdade a educação reuniu os pais, reuniu as famílias, hoje estamos aqui com os professores, nós estivemos de manhã no Jaime Alipio, agora estamos aqui no Tereza Toglio, que a partir de então, 2022, a projeção é que os alunos sejam atendidos em escola em tempo integral. Então, a partir de 2022, a gente vem com essa novidade aí na rede municipal, esses alunos serão atendidos das 8h às 3h30 da tarde, com esse atendimento em tempo integral, nós esperamos aí, cumprindo essa meta do Plano Municipal de Educação, cumprindo as legislações, cumprindo aí todos os estudos feitos para esse atendimento, a gente espera aí que a rede tenha esse ganho, essa escola e a comunidade sejam muito bem atendidas, e essa novidade aí nós viemos anunciar as famílias, a comunidade, hoje estamos aqui com o prefeito, com o Alexandre, e com o diretor da escola aí que vai estar nos apoiando e falando um pouquinho de como que foi a notícia para ele também. Uma grande satisfação que durante o dia de hoje recebemos essa notícia que nos alegra que a gente já corria atrás dela há muito tempo, acabando assim com as salas multisseriadas, e assim um ganho para essas duas comunidades, a comunidade das Varanjeiras e a comunidade da Samba. Muito obrigado. Olá pessoal, estamos aqui na escola, onde vai servir um projeto piloto, isso o Estado faz, como era o Vitalino aqui, agora são mais escolas passando por tempo integral, e também colocando a infantil lá no bairro da Laranjeira. Então eu quero cumprimentar aqui o Alexandre, que é nosso chefe de gabinete, é nosso secretário de educação, e o nosso diretor, que não poderia perder essa oportunidade de nos apoiar nesse projeto fantástico. Até porque não fazemos nada fora da lei. Tudo dentro da legislação. Às vezes parece espantoso o momento, mas também é um momento de alegria. Portanto, toda novidade tem seus altos e baixos, mas aqui eu vejo que o município ganha muito. Eu só estava dizendo aqui para a secretária de que os outros bairros também... Porque lá na Sama é meio aqui, não. Isso vai acontecer demais, mas nós precisamos rigorosamente fazer as coedentalizações. Portanto, quero cumprimentar toda a comunidade daqui, todas as mães, um grande abraço à tua comunidade e a todos vocês que me acompanham. Obrigado, que Deus abençoe. Música Música Música